Olá, pessoas lindas e abençoadas deste canal. Tudo bem com vocês, minha gente? Agora faz um dia, né? Abissagíssimo. Vai dar seis horas da manhã. Ai, que lindo. Vou mostrar essas cores pra vocês, ó. Seis horinhas e tá bem fresquinho, gente. Por isso que vai dar pra ouvir. E o ventinho tá batendo o vento. E tá bem fresquinho. Porque tem outros dias, minha gente, que seis horas já tá quente, né? Assim, abafado, né? Hoje tá bem fresco. Que bom. Bora lá. Ó, meus equipamentos, minhas ferramentas de trabalho. Os sacos aqui, ó. Vou pendurar do meu braço pra ficar com os sacos de lixo. A pazinha que eu pego lixo. Bora lá. Vou tentar gravar o máximo que eu puder pra vocês, tá bom? De jeito que esse dia seja leve, incrível, abençoado, cheio de possibilidades, tá bom? Gente, desde já, gratidão por sua companhia, por sua presença. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa seus comentários aí, que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Ó, gente, eu vou pegar aquela rua ali, ó. Tá vendo? Ali é a escola. Eu vou pegar aquela rua da escola. E até lá na praça. Essa rua aqui, ó, ela encontra lá na praça. Então, hoje a gente vai pegar ela. Então, pessoal, já estou finalizando a rua. Não deu pra gravar o começo aqui, né? Até porque lá na frente da escola tava mais tranquilo. Tinha uma rua em relação ao lixo. Tinha uma rua paralela com essa, um pedacinho, né? Tava com muito lixo e tinha uma moradora lá varrendo a porta. E daí eu vi que tinha muito lixo. Eu fui lá dar uma força pra ela. E depois voltei, dando continuidade a essa rua aqui mesmo que eu estou. Já estou chegando na praça da comunidade, né? E a gente tá juntando o lixo primeiramente. Depois a gente volta recolhendo. A gente, por quê? Júnior tá me ajudando. Ele tá do outro lado. Daí assim que finalizar aqui, Assim que terminarmos de juntar o lixo, Vamos voltar recolhendo, né? Porque a minha sacola de saco ficou lá perto da escola. Então, vou ter que juntar o lixo, Voltar lá pra pegar os sacos de lixo. Pra poder voltar recolhendo todo o lixo. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês também a gente recolhendo o lixo. Tchau, tchau. Então, gente, já terminamos aqui, ó. Chegamos na praça. A praça tá ali, ó. Então, né? Essa rua aqui, ó. Que dá acesso à praça. Tá? Ó, a praça tá até limpa, graças a Deus. Eu limpei antes de ontem aqui na praça, ó. Tá vendo? A lixeira tá ali, ok? Ó. Então, a gente tem o lixo aqui. Agora a gente vai pegar o saco pra voltar pegando o lixo. Tá vendo? Então, ó. Um monte de lixo ali. Ó. Esse monte aqui é mais a terra aqui, ó. Juntei o lixo ali, mas tem muita terra. Aqui do outro lado também, ó. Eu vou pegar o saco, porque o saco ficou lá na frente. Vou pegar o saco. Ai, meu Deus. Eu tenho que deixar o rasteiro. Eu vou pegar só a vassoura. E vou pegar o saco ali pra gente voltar pegando o lixo. Juntei ali. Júnior juntou do lado de cá, ó. Vou lá pegar o saco. Ó. Tá um monte ali. Um pequenininho ali na frente, que aqui já tava varrido de ontem, né? Alguém varriu esse lado. Ó. Tem mais um ali. Amanhã, eu pego aqui, ó. Essa rua aqui. Talvez seja ela. Eu vejo a rua que tá mais precisando. Aqui tem um monte. Ali. Aí, gente. Como eu disse pra vocês anteriormente, né? Júnior vai segurar o saco de lixo. Pra mim poder colocar o lixo dentro do saco, né? Fica bem mais prático assim, quando a gente tem a ajuda de outra pessoa, né? Sozinha, dá pra fazer? Dá. Mas dá muito trabalho. Demora muito mais. A gente perrenga muito mais. Ainda mais quando tá ventando. Essa hora que a gente começou a pegar o lixo, começou a ventar bastante. Mas faz parte do processo. É assim mesmo. Por isso que eu gosto de tentar ir o mais cedo possível, né? Porque bem cedinho, bem cedinho, costuma não ter tanto vento, né? Aí o vento costuma é a partir de umas sete horas. E daí fizemos esse processo até o final da rua, né? Até lá na frente da escola. A gente foi pegando o lixo, né? Não deu pra mostrar tudo pra vocês gravando. Porque senão ia ficar também um vídeo muito longo, muito repetitivo, né? Então, eu sempre gravo os pedaços mesmo mostrando pra vocês. Então, mostrei a rua que eu ia varrer, varrendo a rua, né? E agora o processo da gente recolher o lixo. E assim que a gente recolher aqui, terminar essa rua, concluir a tarefa, eu vou embora, né? E Júnior continua no trabalho dele. O trabalho dele é na água. Então, ele vai continuar. Aí, a hora que ele me ajuda é a hora que ele tá disponível, né? A hora que não tem que tá na correria. Aí, ele dá uma forcinha. E a ajuda dele, nossa! Muito, 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 muito bem-vindo. Ele é uma ajuda, assim, que realmente faz muita diferença. Se ele não me ajudasse, eu ficaria mais duas horas, né? Então, é uma ajuda muito grande mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Compartilha esse vídeo pra quem gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Compartilha no grupo da família. Vamos fazer essa corrente do bem. Eu ajudo você e você me ajuda de alguma forma. Muito obrigada. Um super beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. Tchau!